Fala galera, meu nome é Alexandre Gritti Vou tocar agora um cover da música Ousado Amor, do Zahia Saad Espero que vocês curtam Antes de eu falar Tu cantava sobre mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar Sopraste tua vida em mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Tô impressionante e firme Ousado Amor Amor de Deus O que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou O impressionante e firme Ousado Amor Amor de Deus Inimigo Inimigo eu fui Mas teu amor lutou por mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Eu não tinha valor Mas tudo pagou por mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim O impressionante e firme e cansado amor de Deus O que deixa as noventa e nove só pra me encontrar Não posso comprá-lo, nem merecê-lo Mesmo assim se entregou O impressionante e firme e deusado amor de Deus Traz-nos para sombras, escalas, montanhas pra me encontrar Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar Traz-nos para sombras, escalas, montanhas pra me encontrar Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar O impressionante e firme e deusado amor de Deus O que deixa as noventa e deusado amor de Deus É isso aí É isso aí galera É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí